Do Renan Fiusa, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou que o Brasil teve quase 2 mil denúncias de stalking nos primeiros meses deste ano. São vítimas que relatam terem sido alvos de perseguição, de ameaça. Renan Fiusa e as principais vítimas são as mulheres. Pois é, infelizmente são as mulheres, viu Carol? A gente está acompanhando esses números que foram divulgados há pouco, isso desde o começo do ano até o último dia 16, há poucos dias. E os números chamam bastante atenção, sobretudo nos impactos. Primeiro, violência física e também um outro impacto que incide diretamente nessas vítimas, que são os impactos psicológicos e aí, claro, as consequências disso para o dia a dia dessas pessoas que são vítimas de stalking. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve 1.911 denúncias, isso só de vítimas de stalking, que foram procurar as delegacias, registraram boletins de ocorrência dos mais variados, inclusive chegaram a relatar que foram ameaçadas por arma de fogo e que não aguentavam mais tamanha perseguição. Esses dados, como você bem destacou, Carol, são dos direitos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, foram compilados com base em ocorrências registradas, em boletins também das mais variadas delegacias. E aí, respondendo a sua pergunta, complementando com a resposta, sim, as principais vítimas são as mulheres. Então, a gente tem ao menos 1.472 denúncias feitas somente por mulheres. É claro que também alguns homens procuraram as delegacias registrando serem vítimas de stalking. A gente está falando de 418 homens que registraram boletins de ocorrência, mas se a gente for fazer uma comparação, o número é muito maior quando a gente fala do público feminino, das mulheres. A gente conversou com alguns especialistas para entender a respeito do stalking, quando uma pessoa está sendo stalkeada, o que ela deve fazer, o que torna o stalking um crime. E aí a gente traz aqui algumas informações a respeito do que a gente coletou. Desde 2021, esse é um ponto importante, a legislação prevê pena de seis meses a dois anos para essas pessoas que praticam esse tipo de crime. Ou seja, a gente tem aí um aumento da pena também, podendo ser adicionada mais anos, ou então, se esse crime for relacionado à mulher, criança ou então idoso. E aí um ponto importante, não pode ser apenas um caso isolado. Olha, eu fui vítima de uma ameaça, somente uma vez, depois nunca mais. E sim, algo que se torne recorrente. Aí é caracterizado como crime de stalking. Mas chama muita atenção a elevação desses números, se a gente for fazer uma comparação com os anos seguintes, Carol.